Os gatos têm 32 músculos em cada orelha, o que lhes permite mover suas orelhas em direções diferentes para ouvir melhor. Por isso, quando você chama o gato para receber carinho, ele sempre finge que não ouve, dando aquela desculpa de não ouvir você. Os gatos usam suas caudas para se comunicar e para manter o equilíbrio. Os gatos são como equilibristas naturais, mas quando estão de mau humor, usam a cauda para dar aquele aviso de perigo, afaste-se. Os gatos têm um órgão especial chamado órgão de Jacobson em seus palatos, que lhes permite detectar feromonios e odores específicos. Basicamente, os gatos têm um poderoso nariz mágico escondido na boca, é por isso que odeiam quando você muda o perfume. Os gatos passam cerca de 70% de suas vidas dormindo. Será que os gatos são tão preguiçosos que deveriam ser chamados de gatíssimos? Os gatos têm almofadas nas patas que funcionam como isoladores de choque e também os ajudam a se movimentar silenciosamente. Por isso que mesmo quando os gatos fazem bagunça, eles conseguem desaparecer silenciosamente como se nada tivesse acontecido. Os gatos têm uma capacidade incrível de se limparem, passando cerca de um terço de seu tempo em sua rotina de higiene. Os gatos são tão limpos que provavelmente seriam os primeiros a reclamar de um banheiro sujo. Os gatos têm pupilas verticais que se contraem e se expandem para ajudá-los a regular a quantidade de luz que entra em seus olhos. As pupilas dos gatos são como a cortina de um teatro. Quando elas se abrem, é hora de começar o show de acrobacias felinas.